Nessa quinta-feira foram leiloados para a iniciativa privada aeroportos de quatro capitais brasileiras. E agora, para quem quiser saber mais sobre esses processos referentes à infraestrutura de transportes, existe uma página na internet, o site do Ministério dos Transportes, reúne todas as informações sobre processos de concessões de portos, aeroportos, estradas, rodovias e ferrovias do país. É possível conferir os editais, leilões, contratos, prazos e investimentos das concessões em andamento, projetos previstos, além dos processos já finalizados.